Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Priscila Yamaguchi do canal Fava de Baunilha e este é o terceiro vídeo do tutorial do Chuflas Amigurumi. Se você caiu de paraquedas aqui e perdeu as outras partes, eu vou deixar tanto nos cards quanto na descrição do vídeo os links para essas outras partes dele, onde eu fiz a cabeça, os braços, as pernas e quase todo o corpo. Antes de iniciar o tutorial, eu peço por favor para que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e ativem o sininho para receber as notificações. Fazendo esses passos, vocês me ajudam com o engajamento do canal, fazendo com que o YouTube envie esses vídeos para mais pessoas. E quem quiser e puder me ajudar financeiramente, por apenas R$ 2,00 por mês, você se torna um membro aqui do canal. Agora vamos ao tutorial. Então, no vídeo anterior, eu terminei fazendo a carreira de número 50. Na carreira 51, a sequência será com 3 pontos baixos e uma diminuição repetindo 6 vezes, totalizando 24 pontos baixos. Nas próximas duas carreiras, que são as 52 e 53, ponto sobre ponto, 24 pontos baixos. Na carreira 54, a sequência será com 1 ponto baixo, 1 diminuição e 1 ponto baixo, repetindo 6 vezes, totalizando 18 pontos baixos. Na carreira 55, ponto sobre ponto, 18 pontos baixos. E agora, deixe um fio longo e corte a linha. Para fazer as asas, que são 4 partes iguais. Já deixem um fio longo logo no início, para a gente costurar depois, e faça 7 correntinhas. A partir da segunda corrente, 6 pontos baixos. 1 correntinha e virar. Nas próximas duas carreiras, que são a segunda e a terceira, 6 pontos baixos. 1 correntinha e virar. Na quarta carreira, um aumento. 5 pontos baixos. 5 pontos baixos. 1 correntinha e virar. Na quinta carreira, 7 pontos baixos. 6 pontos baixos. 1 correntinha e virar. 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. 1 correntinha e virar. 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. 7 pontos baixos. 1 correntinha e virar. Na oitava carreira, um aumento, sete pontos baixos, uma correntinha e virar. Na nona carreira, nove pontos baixos, uma correntinha e virar. Na décima carreira, um aumento, oito pontos baixos, uma correntinha e virar. Na décima primeira carreira, nove pontos baixos, um aumento, uma correntinha e virar. Na décima segunda carreira, um aumento, dez pontos baixos, uma correntinha e virar. Na décima terceira carreira, onze pontos baixos, um aumento, uma correntinha e virar. Na décima quarta carreira, um aumento, doze pontos baixos, uma correntinha e virar. Na décima quinta carreira, treze pontos baixos. Um aumento, uma correntinha e virar. Na décima sexta carreira, um aumento, uma correntinha e virar. Na décima sétima carreira, treze pontos baixos. Pule um aumento, doze pontos baixos. Pule um ponto baixo e faça um ponto baixo no próximo. Uma correntinha e virar. Na décima oitava carreira, pule um ponto baixo, treze pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na décima nona carreira, onze pontos baixos. Pule um ponto, no próximo um ponto baixo, uma correntinha e virar. Na vigésima carreira, pule um ponto, onze pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na vigésima primeira carreira, nove pontos baixos. Pule um ponto, um ponto baixo, uma correntinha e virar. Na vigésima segunda carreira, pule um ponto, nove pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na vigésima terceira carreira, sete pontos baixos. Pule um ponto, no próximo um ponto baixo, uma correntinha e virar. Na vigésima quarta carreira, pule um ponto, sete pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na vigésima sexta carreira, pule um ponto, cinco pontos baixos. Pule um ponto, no próximo um ponto baixo, uma correntinha e virar. Na vigésima sexta carreira, pule um ponto, cinco pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na vigésima sétima carreira, três pontos baixos. Pule um ponto, no próximo um ponto baixo, uma correntinha e virar. Na vigésima oitava carreira, pule um ponto, três pontos baixos. Uma correntinha e virar. Na vigésima nona carreira, um ponto baixo. Pule um ponto e no próximo um ponto baixo. Agora, corte a linha e repita todo este processo. São duas partes desta para cada asa. Não corte a linha da segunda parte e coloque uma sobre a outra. Agora, crochete as duas partes juntas. tax técnica. Laura, é uma correntinha. Uma catástica. Segunda, exige. De normalmente. A costa frequente. Quando colocarem. Abre anos segundo. E a estruturaço. No topo da asa, faça um ponto pipoca. Se inscreva no canal. Depois, continue crochetando até a outra ponta da asa. No canto, três pontos baixos. No próximo canto, três pontos baixos. Um ponto pipoca. Treze pontos baixos na parte de baixo. Tchau. 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 Um ponto pipoca no meio. E mais treze pontos baixos. Neste último canto, um ponto pipoca. Agora, faça um baixíssimo. Corte a linha e esconda o fio. Então, essa primeira asa está pronta. Agora, faça uma segunda asa. Tchau. Tchau. As orelhas são iguais. E eu começo com um anel mágico com seis pontos baixos dentro dele. Fecha o anel. Fecha o anel e faça um baixíssimo no primeiro ponto. Na segunda carreira, a sequência será com um aumento, repetindo três vezes, totalizando nove pontos baixos. Na terceira carreira, nove pontos baixos. Na quarta carreira, a sequência será com um aumento e um aumento, repetindo três vezes, totalizando doze pontos baixos. Na quinta carreira, faça dois baixíssimos. Quatro pontos baixos. Quatro meio pontos altos. Quatro meio pontos altos. No total, são doze pontos altos. Na sexta carreira, três pontos baixos. Um aumento. Três meio pontos altos. Três meio pontos altos. Um aumento com meio ponto alto. Um aumento com meio ponto alto. Meio ponto alto. Três pontos baixos. E um aumento. No total, são quinze pontos. As duas próximas carreiras, que são a sétima e oitava, são iguais. São dois pontos baixíssimos. Três pontos baixos. Cinco meio pontos altos. Três pontos baixos. Três pontos baixos. E dois pontos baixíssimos. No total são 15 pontos. Três pontos baixos. As carreiras nove e dez também são iguais, são três pontos baixíssimos. Três pontos baixos. Cinco meios pontos altos. Três pontos baixos. E um baixíssimo. No total, são quinze pontos. Três pontos baixos. Na décima primeira carreira, junte os dois lados e faça dois pontos baixíssimos. Três pontos baixos e dois meio pontos altos. Deixe um fio longo e corte a linha. Depois, façam a segunda orelha. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, novamente, eu peço para que vocês deixem um like, comentem aqui embaixo e, se puderem, compartilhem com os amigos de vocês. Assim, vocês me ajudam a fazer esse canal crescer ainda mais. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.